O Pai Eterno e Inepauvel Deus impalível, triador do universo Das gruminâncias do teu reino Do trono do teu poder Do alto do alto dos altos milheiros Tudo descobrem, tudo bem Abençoe teus filhos Que saúdem, luz e justiça Que tua é toda glória Para todo o cinto, o Pai Que o caso é de controle Meio dia em Brasília Pânico, Pânico, Pânico Vai começar mais uma toqueira É o Pânico Hoje a escada e a tratorneira Vem fazer cocô Quem for menino, tira o sapato E vai sentando bem no chão Que for menina, fica pelada E tenta no colchão Pânico veio, Pânico zenta Vai começar o Pânico, não Tira a mãozinha, toma solita Que pega o meu verdadeiro É a peça, é a peça, é a peça Hello Dessa feira, 24 de agosto Nosso Robert de hoje É Gabriel de Barros Camargo Gabriel tem 22 anos Hábitda região de Pinheiro, São Paulo E é jornaleiro Eu sou jornalista Jornalista Exatamente Qual é o jornal que menos vende? Ah, menos vende Eu não sei não Mas, mas vende Como é que você não sabe? Não, mas vende a Playboy Cleo Pires O que que tem? A Playboy da Cleo Peirce, vende pra caramba. Vende, vende, vende. Você tá querendo fazer graça, eu não tô afim de nenhuma de gracinha. Eu já ouvi a Playboy. Eu tô falando certo. Eu tô falando de jornal. Quanto vende a V? Quantos exemplares da V já vende na sua banda? Bastante. Você não tem números, rapaz? Sem, sem. Que tipo de profissional que você é que você não tem estudado? Que tipo de jornaleira é você? Tem que saber. Não sou eu, é o meu chefe que tá cuidando. Ah, bom. Que beleza. Eu só administro lá, entendeu? Você dá o troco de chiclete. Eu tô, não. Eu pego as doces lá, o Babalu, as vezes. Mas não dá certo. Tem de totifote? Totifote. Tô com uma aqui na minha bolsa agora. Muito bem. Seja bem-vindo, Gabriel. Gabriel Jornal. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso exercício de lá. Que perfume Luiza Brunet? Vamos lá. Qual que é a piada do perfume Luiza Brunet? É, não sei também. Porque... É da vó. É, já tem falais. Os sábios falam. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Não, mas eu vou dizer Brunet, todo mundo usa. Essa aqui vai pra você, então. Vamos lá. Os sábios falam porque tem algo a dizer. Os tontos falam porque precisam dizer algo. Que bem colocar. É, foi pra você. Não, porque você gosta de mim. Com o bebê gigante. Quem você convidou? Com o bebê gigante. Com o bebê gigante. Com o bebê gigante. Olha, Emílio. Beleza? Olha que a umidade relativa do ar faz com a pessoa, né? Meu Deus, tá muito bom. Tá absurdo. Tá absurdo. Não tô com você pra lá, velho. Agora virou moda a umidade relativa. Não é moda não, Gorda. Sério. Isso é sério. Eu tô respirando normal. Tá quatorze. Quinze tá bom. Quinze tá bom. Tá bom aonde, cara? Quanto é no deserto? Os caras inventam. Tá tudo seu, pô. Puxa a Las Vegas agora. Puxa a Las Vegas. Vai pra Brasília. Las Vegas todo dia tá por umidade do ar. Vai dormindo. Las Vegas tá quarenta graus e... De zero. E os negros sobrevivem e ganham muito dinheiro. Lógico. Preciso botar aquelas cascatas lá, então. Aí vem essa conversa. Vamos fazer piadinha no Twitter. A umidade está me matando. Mas tá complicado a voz como é que tá. Tá um pouco... Você devia ter ficado intacto. Tá faltando um cilindro. Tá faltando um cilindro. Tá faltando um cilindro. Que cilindro? É, eu dou sem uma vela. Uma vela queimou. Do motor. Você não entende o que eu falo. Cala a boca, Amanda. Hoje teremos a presença... Hoje teremos a presença aqui do Rafinha. Lembra do Rafinha, vencedor do BBB? Quem é Rafinha? Porra, o Deus do BBB. Ganhou o BBB 2, acho. Emo. Ele já fez um clipe com uma banda. Você conhece. Ganhou o BBB e sumiu, hein? Ele é uma gracinha. Ganhou o BBB e sumiu. Bonitinho e tal. Um dos mais fortudos da edição do Big Brother Brasil. É verdade. Tem o carro entre outros. Só precisa ter alguma informação. Tem uma banda também. Tem uma banda de rock. Lembra que ele era do NX0? Ele colaborava com o NX0. Eu não lembro. Pô, mas você tá com a amnésia, hein, maluco? Posso estar. Posso estar com a amnésia. Tomou um remedinho aí pra voltar aí que... Pô, chamou de idoso. Pô, esclerosão. Pô, o cara ganhou depois do Alemão, pô. Ah! Vamos se preparar nessa entrevista? Pô, de águas, o Alemão também, né? É, o Alemão. Agora virou. Ué, todo mundo conhece o Alemão. Na hora que você ver, você vai lembrar. O Alemão é umidade e o Flamengo. Você vai lembrar dele. Tem cara de menudo e tal. Quem é ele? Você nem falou. Rafinha. 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 Então hoje o Rafinha. Viadas? Eu tenho. Viada. Muito boa. Viada. Desculpa. Já começou mal, que é muito boa. O que uma impressora falou para a outra? Calma. Calma. O que uma impressora falou para a outra? Revela a folha que... Essa folha é sua ou é impressão minha? Eu gostei. Nossa! Você gostou do que? Essa é impressão minha. Ah, eu gostei quando ele me gostou. Essa folha é sua ou é impressão minha? É verdade dele, hein? As mulheres da leite. Não pode ter um mil que chegue. Elas são tão belas. Não come as suas panelas. O solfim de embalar. Não bater tão mal nem grau. Já está na aula. Não, 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 não. Pode estar. Pode estar. Tchau, tchau. Vamos falar aqui coisas boas para você antes dos nossos convidados. E você sabe, não é, Boletar? Você sabe como é o negócio, não é? Chegou a hora? Não, o dia do sexo está chegando, meus queridos. Dia do sexo está chegando. É, claro que eu sei. E aí, você já assinou o manifesto no site Boletar? Vou falar para você, claro que eu assinei, né, milhares? O primeiro, ó. E você de casa ainda não? Então, acesse dia-do-sexo.com.br e assine o manifesto que você ajuda a Ola a transformar o dia 6 de setembro no dia do sexo. Afinal, nada mais justo do que um dia só para aquilo que a gente mais gosta, né, milhares? O sexo. Como assim, né, Emílio? Você vai fora, Boletar? É. Se eu fosse você, eu largava de papinha estranha e ia para uma das baladas do dia do sexo, Boletar. E balada? Qual balada? Olha lá, está totalmente por fora, não está falando. E ainda diz que gosta de sexo, esse gordel. São três baladas no eleitoral, Boletar. Vários DJs legais, muita, muita, e muita, muita gente bonita. Você vai, Amanda? Eu? Está pensando? Não, não. Rapaz, Amandinha no dia do sexo. Mas, ó, toma cuidado com a animação, tá bom? Deixa para fazer sexo depois da balada. Certíssimo. Aí você vai para um motel, sei lá, você vai para um... É isso aí, é isso aí. Vamos para o hotel, Amandinha. É isso aí, boa. É isso aí, galera. Acesse diadosexo.com.br. Tudo junto, dia do sexo, tá? Diadosexo.com.br. Assine o manifesto. E dia 6 do 9, 69. Que gostosa, Amanda. Eita, nós é, Amandinha. Comemore com o Olá. Uma do Jeju. Olá. Olá. Agora, Amanda. Olá. Sete. Olá, mal. Ó, o cara tá com uma 7D ali, ó. O cara não tá fraco, não. Tá no mim, não, ó. Tá recabando, tá curioso. Buscando o foco, ó lá, ó. O cara pegaram o milhão do Rafinha. Não, dá de um pouco. Ó, é o seguinte. É o seguinte. Ô, Gabiru. Presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nesse volteiro. Vê esse volteiro. Aí você me diz, muito bem, queridos. Vamos trabalhar ou não? Vambora, vambora. Vamos? Let's go. Então, senhoras e senhores, aqui estão eles. Campeão do BBB 8. É que é isso, eu? Você? O campeão do BBB 8 está investindo na carreira musical com a banda Sony. Formada por Rick, Rafinha, Mineral, Regis e Luna Bateria. Rapinha e banda Sony. É! Cadê o que estava aqui traçando, traçando a sua história? Fazendo uma pequena história. Lembrou? Ei. Uma pequena história de Rapinha. Inclusive foi o ventrador de Big Brother que menos apareceu depois que ganhou. Foi o cara. Porque não quis aparecer, sumiu. Falou, vou pegar o dinheiro, esse dinheiro vai mudar minha vida. Como é que você... Deixa ele falar. Eu acho melhor ele. A vida é uma relaxada, né? É. Mas você relaxou bastante, hein? Você viu qual? Caraca, vou lembro. Quem vai fazer três anos? Quem era? Mas eu só lembro das mulheres. Era você? Eu tinha o Marcelo, psicólogo. Não, não. Todo mundo Marcelo. A mulher tinha a Natália, a Juliana... A loira do sul, velho. Jaque Cury é um espetáculo. Jaque Cury é um espetáculo. A Jaque Cury é um espetáculo. Ah, Jaque Cury é um espetáculo. É minha mãe do céu. Hã? Não é? Ela tem a napinha dela feinha, mas ela é um... O resto, o resto... É o que fala, né? É o que fala. Não, ela é feinha, mas ela é um espetáculo. Não, não é linda. Não é? É tipo a Sabrina, sim. Tipo a Sabrina. Tipo a Sabrina. Tipo a Sabrina. É assim, é. É oleosa. De cara é minha boca, mas o resto compensa muito. Mulher lagosta. Só os ricos comem. Isso é o que mais tem, né, Bíblia? Mulher lagosta. Mulher lagosta. Olha, eu vou falar pra você. Lagostinha, é. Ah, mulher lagosta é um negócio difícil. Mas e aí, quem mais? E aí, você foi lá, você ganhou e foi embora e nunca mais apareceu? Ah, fui descansar um pouco, né? Até três anos já, tinha os compromissos de evento. Você tá descansando desde... Tá no Big Brother 30, já. Trabalhei muito, né? Dez anos trabalhando, entregando alface, não é fácil, não. É verdade. É verdade. Ele era o feirante. Feirante. Qual é a sociedade mesmo? Mas você, você produz alface? Não, eu pegava de um fornecedor e entregava de um femininete. Ah, entendi, isso só é da feira, não é o cara do planta. Não, não. Entendi. Ele é de Campinas, Emílio, lembra? Era ralo, né, cara? Tipo, dez anos aí, acordando cinco horas, quatro horas da manhã e... Pô, queria descansar. A Big Brother, pra mim, foi férias, né? Claro, pô. O cara que é feirante sabe o que é. Que é trampo. É difícil. Que é acordar de madrugada. É difícil. Mas tua família é diferente? Não. Na verdade, meu pai tinha loja de distribuição de bebidas, na época, e... A gente tinha que arrumar um jeito de ganhar dinheiro, né? Porque a empresa fechou tudo. E aí, minha mãe resolveu, com um amigo dela, resolveu fazer esse negócio de pegar e distribuir pros restaurantes. Porque minha mãe já conhecia um pessoal de restaurante, aí foi passando... Pela empresa do seu pai. Foi passando um pro outro e a gente começou a entregar. E aí, minha mãe me colocou de funcionário, de entregador. E aí, fui trabalhando, cara. Tinha que trabalhar, não tinha jeito. Entendi. Aí, você levava alface, levava as coisas pro restaurante. É. Todo dia. Que beleza. Que idade você tinha? Eu comecei com 17. E aí, ó, hoje eu tô com 28. Aí, eu parei em 2007. Fala quando você foi pro Big Brother. Parei em 2007. Aí, você ganhou uma milha e fez o quê? Dá pra comprar alface pra boneco. Você comprou alface pra boneco. Comprou uma feira. Comprou pra Amazônia de alface. Não, aí foi aquela, aquele... Não tava preparado, né? Negócio de fama, tudo esses negócios. Eu fiquei meio assustado até, né? Quando eu saí. Falei, pô, cara, todo mundo me conhece, sabe meu nome. Não tava preparado. Porque eu entrei de última hora no programa. E aí, eu saí aqui e falei, nossa, véi. Que que eu vou fazer da minha vida agora? Eu queria descansar. Eu queria, tipo, pô, dar uma amenizada no negócio, né? E aí, eu tinha banda, até não deu tempo de eu me dedicar à banda na época. A banda era esses malucos aí? Não, esse aqui é formação nova. É, mas é de São Paulo? É, tudo de Camp... É, dois de Americana... Tudo pé vermelho. É, dois de Americana e o resto de Campinas. Eu, Luiz de Campinas. Mas antes de entrar no Big Brother, já tinha banda? Eu tinha uma outra banda. A outra, tá. E aí, a gente montou outra formação agora. Esqueceu dos amigos, né? Ah, não é, né? Tem que tá afim de trabalhar. Pagou o novo, lógico. Você sabe o que é levar alface pra... Pô, a gente conhece o outro lado da moeda, né? É isso aí, Rapinha. É isso aí. Gostei de você. Bom, então... E aí, você tá lançando o CD agora, é isso? Por isso que você veio aqui? Você veio pra tocar as músicas. É, a gente tá com uma música de trabalho que chama Não Pare Baby. E a gente... Não pare, baby. Cadê o CD? Cadê o Gaviru? Não te ensinou. Eu vou te contar, viu? Esse é um... Você conhece a Índia? A Índia. Você conhece? Fala aqui no microfone. Eu conheci já agora. Você não conhece? A Índia, ela é fã da Nativa FM. Tudo bom, Rapinha? Qual é a música número um da Nativa? Ah, é Lady Gaga, né? Ah, é... Lady Gaga? Não! Ah, da Nativa. Não fui mais lá. Fernando Sorocaba. Fernando Sorocaba. Paga pau. Aí, a Raphinha vai dançar com a Nativa. Você lembra do Rapinha? Eu louco. Eu lembro, eu gostei dele. Da onde você lembra ele? Do Big Brother 8, né? Ó, ela sabe... Aquela dança lá, deixa a gente muito... Achando linda aquela dança que vocês fazem. Que dança? Deixa muito linda. A dança... A dança do Big Brother. Você tem uma 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 dança do Big Brother. Ela toma todo dia. A Índia? A Índia. A Índia, ela tem Santo Dime. Ela toma uma Santo Dime com aspirina. Ela me levou na casa dela. Tem um freezer. Pô, acaba brincando. Tem um freezer feito só de Santo Dime. Tem um galão. Ah, aquela dança que vocês dançam lá. Nossa, velho, você tá bem louca lá. Vai começar as inscrições, né? Que dança. Agora. Ai, que eles querem aquela festa lá no Big Brother. Aquela dança. Ah, dança. Tô falando da banda. Tô falando da banda. Você mata a gente. Ah, rapinha. Porra, você mata a gente. E essa música é sua? Você é compositor também? Não, essa música foi feita pelo Mineral, que é guitarrista também. Que não fala Mineral. Série americana? Americana? Lídia americana também. E eles fizeram esse som antes de eu entrar na banda, né? Aí eu entrei na banda e a gente tá rolando o som. Eu gostei do som também. Já tava gravado. E a tua grana? Tá guardada? O Mineral viu na banda. Cara, agora tá meio espalhada, né? Antes tava, mas agora eu... Mas o que o cara faz quando pega o cheque? Ela comprou casa? O que você já tinha casa? É, então. Comprei apartamento. Comprei carro, que eu não tinha também. Vendi os que eu ganhei. Um eu dei pro meu irmão. O outro eu vendi. E, pô, comprei. Guitarra, bateria, móveis pra cá, computador. Comprei tudo, né, cara? E aí você vai comprando. Porcaria. E aí... É a casa. Não, fui viajar, claro. Viajou pelo mundo, né? É, viajei, pô. Esses dias eu tava em Los Angeles. Fui conhecer o pessoal do Blink lá. Sério? É, o mapa é mó legal. Citou? Porque tem uma marca de tênis que eles lançaram agora e tá vindo pro Brasil, né? E aí eu fui participar de um evento lá, aproveitei e fui conhecer, pô. Meu sonho era conhecer os caras. E, tipo, tudo que tá aparecendo de oportunidade, assim, que eu posso... que eu tenho condições hoje, eu vou e abraço. Mas você vai naquele negócio que ganha 10 pau? Chega lá, ô, beleza. Hoje em dia... Não, já fui bastante. Hoje, hoje... É bom isso aí, né? É, então, conforme... Fasta de 15 anos. É, conforme o tempo vai passando, vai caindo o... O cachorro. Hoje tá 200. Você sai do Big Brother ganhando 15, 20 conto e depois dá uma baixada. Isso é natural, né? Eu aproveitei isso daí. Fiz os trabalhos que tinha pra fazer. Fui fazendo, pô. Você conseguiu triplicar o seu dinheiro? Desculpa, eu sei que é bem invasiva a minha pergunta, mas o alemão, um dos participantes mais polêmicos do Big Brother, ele triplicou o prêmio. Ele tá com uma 3 milha. Ah, eu hoje, na verdade, o meu prêmio, eu vivo do rendimento dele, dos imóveis que eu tenho, apartamento, casa, que eu alugo, e eu vivo disso. A minha renda, eu ganho e gasto, entendeu? Mas eu tenho esses imóveis que é uma coisa sólida que eu não vou perder. Que, claro, ultrapassa um pouco o valor do prêmio, mas é um negócio que me dá renda mensal, porque o custo de vida aumenta, né, cara? Você passa a gastar 3 mil, 4 mil, assim, brincando, fora as despesas que você tem. E a mulherada que gasta. A mulherada é... Não, não, graças a Deus. A mulherada é boletar. Graças a Deus, tô com a namorada. Quanto custa uma mulher? Lógico. Cara, na mão, 800 reais. 800 reais. Por balada. Por balada. Por balada. 800 reais, nossa, que mulherada. Você leva pra jantar 200 conto, na balada mais 200, tem a gazola, e depois pra finalizar? Minha namorada come pouquinho. Sério. Mas tá bem, viu? Tua namorada é desde a época ou não? Desde a época. Sério, cara. Sério. Sério, mas esse moleque, ele tem algum pacto com alguma religião. Não é possível, velho. Por quê? Porque ele é muito certinho. Não era já, né? Era organizado. É que minha namorada é completa já, entendeu? Ai, que esse dois. Cara, é uma pergunta. Coraçãozinho forever pra você. A Ana Elis pergunta o seguinte, quer saber do Rafinha, se você não ficou com a Nath porque ele é fiel ou porque ela era muito oferecida? Quem, Ana? Era loira. Ah, cara. Focosa. Acho que eu não tinha condições de ficar com ela, porque... Ela era muito gostosa, isso. Não. Resumindo. É, acho que é o sentimento mesmo que eu tinha pela minha namorada. Você era fiel. É, eu curti a minha amiga. Muito bem, é isso aí. Ai, que amorzinho. Curto ainda, né? Vou ter que jogar aqui no... No site do clube, velho? Pra ver quem é. Ela já viu o clube. É a caçassola? É gata. A cabeça dela é feia. Ela é camarada. Não é, velho. Não é, velho. Ele é a minha namorada toda. Cara, ela queria muito ficar com o Rafinha. Antes de eu ir no Big Brother, velho. Eu ia nas baladas, não pegava nem... Lembra que ela ensinava como é que fazia aquele negócio, Emílio? Lembra? Ah, ela deu o tutorial. É, ela que ensina como é que fazia. Lamboza, seu dedinho. Emílio, vou fazer uma denúncia aqui. Não, aí ela tá parecendo a noiva do Chuck. Ela é feia. Da cabeça feia. A cabeça feia, não. Você é feia. É, é você, mano. Eu sou bonita. Bonita é você. Você é do avesso. Falou. Eu tenho uma denúncia aqui. Opa, denúncia? Você tem denúncia? Então beleza, então sei. Então sai denúncia. Coloca a foto da minha namorada aí, dá um pau nela. Qual que é a tua namorada? Põe aí a namorada dele. Deve ter no Google. Como chama? Luisa Blatner. Opa. Porra, eu tenho aqui fotos nuas da Natália. Apareceu. Dá para economizar em qualquer lugar. Energia. Caraca, mano. Fotógrafo. Ah, não. Tá aqui, ó. Você vê que tá funcionando bem. A modelo gaúcha Natália Cassassola já fez vários ensaios sensuais. Um deles foi para o site Bela da Semana. Não vai demorar muito para que ela, depois que sair da casa do BBB, fique pelada. Para a Playboy. Com 1,70 metros, olhos azuis e cabelos loiros, a nova Sister, promete arrancar suspiros em sua passagem pela casa mais vigiada do país. A casa mais vigiada. Como adora esse texto, viu? A casa mais vigiada. O cara faz jornalismo para escrever esta porcaria. A nova Sister. Nada mais vigiada. É o Bial. Viu? Porra. Uma ideia deu mole para você, rapido? Deu, deu. Deu muito. Dizem que sim, mas eu acho que não. Não, não, não. Você acha que se ela me visse aqui fora, quebrado, ela ia me dar boi na balada, velho? É nada. Não ia nem olhar para a minha cara, velho. Eu para beijar uma gordinha, 3 horas da manhã, lá, era um trabalho da nossa. Está parecendo eu, velho. Não veio não. Você não é o Bola. Pega as gordinhas lá. Não, nada. Desculpa. Mas a TV ajuda, né? Ajuda. Ajuda quem mata o filme. Ajuda. A TV ajuda sim. Bola, bola, bola. O mundo é injusto com ele, porque o cara, eu lembro do Bola. Ele engoliu o mundo, porra. Por isso. Engoliu o mundo, já engoliu sua mãe também. O Carioca. O Carioca casou com uma mina legal. Mas também, ele ia ter algum problema de visão. O Carioca era o galinho, cego. Cego. Cego, zoado. Os avóbulos foram. Hoje está bonito. Eu fui muito Rafinha com a minha mulher. Agora, o Bola, o Bola, cara, o Bola é um cara que, porra, tem grana, compra carros. Tem barco, tem barco. Tem barco, tem casa na praia. Tem jet ski. Tem jet ski. Tem mesmo assim. Fretado. Tem mesmo assim, igual você, para beijar a gordinha às 3 da manhã. É coisa mais... Tem que pedir, por favor. É mentira, ele é pegador. Só é, tá bom. Não pega nada, Rafinha. Não sou você, Siverinha. Não, não. Você pega na balada, faz fila. Siverinha é pegador demais, velho. Siverinha também é pegador demais. Por favor, dormi, amor. E já não tem conversa. Mas eu conheço ele. Mas a sua mina saiu na Playboy também? Não. Ah, não. Mas ela tem condições? Olha, tem, viu? Tem. Você pode tirar fotos, Zulita, porra? Isso, porra. Zulita, porra. Aí, como é que ela chama, Rafinha? Tem a foto dela. É Paula Brat. Como é que ela... Põe aí. Paula Brat. Luísa... Luísa Blat. Luísa Blat. Só pra dar uma curtida. Põe namorada do Rafinha. Só pra gente pagar um pau pro Rafinha, vai. Com Z. Com S. Com S. Porra, Luísa Blat. Põe aí, ó. Pera, deixa um segundo. Vai, pô. Põe aí, nego, porra. Você, mas não escuta. Imagina... Você tá enxergando o teclado, porra? Vai. Eu tô enxergando. Catarata. Eu soube ele, caçamba. Luísa Blat. Luísa Blat. Luísa Blat. Luísa Blat. Luísa Blat. Luísa Blat. Só apareceu a Blater aqui, ó. Põe namorada do Rafinha. Blater não é, nego. Saiu na Playboy. Que saiu na Playboy, velho? A namorada do Rafainha. Viver de Rafinha em fotos nuas. Opa! Opa! Não saiu, não. Aqui, ó. O corno ainda pede pra gente entrar no jogo. Ó, tira da tomada aí, computador. Ela saiu pelada? Ih, não saiu, não, mano. Não tem nada que sair. O cara nem sabe. Ah, não. Você acha, velho? É. Ó, juro por Deus. Põe imagens. É pornodul. É vívido. Pô, você não tem no celular, já que você é tão apaixonado, Rafa, porra. Divulgação pelo Globo. Eu tenho na carteira, velho. Na carteira. Cadê? E ela é lá de Campinas? De Campinas. Pô, bacana, bacana. Acho importante a... Vê a MaxVideos, de repente, no search tem. Caraca, meu. Marcelo, a Luz também é isso. A gente leita bastante. Muito bem. Rafa, mano, você tem pergunta ou não? É, eu quero saber, assim, dizem, sei lá, os espelhosos, eles falam, tipo, Lelê, te dou um dado. Elas falam, a Lelê, sabe? A Lelê, te dou um dado. É, que ela acompanha muito. Eles sempre falaram que o seu Big Brother foi, tipo, o pior da história. A Lelê falou mal da gente. Obrigado. Falou. Você já vai vir de novo aqui? Sério? A minha é a nossa amiga? Pica a mão na cara, a cara de Totem que ela tem. É. Não é mais. Você já falou mal da gente. Bonito, Lelê. É, mas voltando. Bonito, Totem. É isso aí. Achei bonito, viu, Lelê? Você falou mal da gente. Vem aqui com aquela cara de tacho sua, não? É, aquela cara de Totem. Eu vou picar a mão na sua cara, você vai ver. Já acredito que ela falou mal da gente. O que ela falou? Não vou falar. Não vou falar. Vou procurar. É mesmo. Então, devem falar que eu sei que você era muito fraca, e tal, os participantes ruins. O que você acha? Eu acho também. Como assim? É, porque eu assisti alguns depois. O do alemão, por exemplo, o 7, eu vi que tinha mais tensão no negócio quando ia votar, entendeu? O meu, acho que a galera ficou meio com medo de encarar a situação que era de votar, de falar em quem votar. A galera tinha um pouco de medo, entendeu? Então, pô, sei lá, eu não assisti a Big Brother, né? Eu passei a assistir depois que eu participei. Mas assim, pra ela foi ruim. Pra mim foi bom, hein? E você que se inscreveu, é mesmo alguém do Edex que você falou que não assistia, não curtia Big Brother? Não, eu, é, eu, toda vez chegava um amigo meu e falava assim, pô, velho, manda fita lá pro Big Brother, começou as inscrições, né? Aí eu fiquei ouvindo aquilo, né, cara? Vinha, falava, pô, você tem o perfil do programa, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fui lá e comecei a gravar. E aí mandei, cara, mandei, aí me chamaram pra fazer a cadeira elétrica, e aí quando eu fui ver, tava na praia, um sabadão, eu falei pra minha mina até, eu vou voltar pra Campinas, porque eu acho que, sei lá, eu tava encanado, sabe? Voltei. Ah, sim, filme é alguma coisa. Aí, é, domingo eu fiz um churrasco na casa dela, na segunda de manhã meu telefone tocou. Falou assim, ó, Rafinha, vem pro Rio, que tal, vai rolar pro senhor? E fui, cara. Fui, peguei umas bermudas, umas camisetas lá. Foi embora. Quais testes que você fez, porque tem um integrante da, um participante, aliás, não tô sabendo o fórmula bem a pergunta, como vocês perceberam. A gente percebeu, é. Tem um rapaz que participaria da fazenda agora, que é um dos caras de chuta recorde, e não vai, porque ele tá com uma doença. É doença? Verdade. É, depende, se for contagiosa, esse negócio que o cara não pode... Isso mesmo, quais testes você fez, psicotécnico, psicológico? Exame, exame médico normal, todo exame médico, né, tem tudo isso aí, cara. Tem que fazer cocô no potinho. Fez, hein? É, tem que fazer tudo isso aí. Boninho trabalha. É, o cara vai com uma puta, assim, se sergose. O cara vai com a candida. O ócio ouro, o ócio ouro, o sapo. A lombriga. E ainda mais o cara lá. Vai com o verme, perna. O pé do meio, né? O puta perna, né? O Rafinha, porra. Eu não fiz, não. Minha as lombriga. As carijobricóide. Se sergose, a turma do interior tem muito. As lombriga. É, as lombriga. Mas o rapaz não te abende, né? Toca o seu plasmose. A Globo, lá, aquela frescura. O rapaz teste lá de lombriga. O cara já passa a dengue pro Bial na primeira vez. O Ronald, você está muito calado. Estou quietinho, estou só. O cara passa a dengue pro Bial. A pessoa passa a dengue, porra. Mas esse é bom, cara. Caraca, meu. O cranco mole sendo discutido na TV. Eu sou a favor. A Candidíase. Para de, ó. Muito bem. Eu assumo o Hanson. Agora da música. Eu lembro que eles fizeram ver aqui e falou que você fez o dublê do Di ou de alguém. Não, foi o dublê do Caco. Do Conrado. Ah. É, eu participei. Porque eles vão usar como se fosse duas imagens, né? Da banda. Então eu fiz um dublê. Só parecia tipo de relance assim. E no final eu apareci... Mas você é droga de cara? Então, cara. Na época eu era hold de bandas, né? Então a gente sempre se trombava em show. Sempre fazia eventos juntos. Sempre trabalhava junto. E aí eles abriram uma inscrição pelo Orkut na época. E aí eu mandei, eles me chamaram, fiz. Foi meio que um pouquinho antes de eu entrar, né? No Big Brother. E aí lançou a música. Tipo até hoje, meu. Agora a gente é mó brother, assim. A gente sempre se fala. Sempre vou nos shows. Você tem o Di no MSN? Cara, eu não tenho o MSN. Então não é brother. Ele não é tonto, meu. Ele não é bisco. Eu tenho dúvida de uma coisa sobre a sua personalidade. Você fugiu da fama. E agora você vai ter a fama de novo. Você está preparado para o sucesso? Cara, eu estou preparado assim. Eu quero que a banda faça sucesso. Eu quero que a banda... Que a galera curta o som da banda. Que não é só eu sozinho, né? Até agora é só você da banda. Eu e a galera. Então, tipo... Eu quero fazer um trabalho que não tenha nada a ver com o Big Brother. Que tenha a ver com a música, né? Então, acho que o que vier para a gente agora a favor, a respeito da música, do nosso som, acho que isso vai ser legal. Quer trabalhar, né, Rafinha? É, porque o Big Brother é um susto, né, cara? Você sai de lá e está famoso. Você não sabe o que fazer. Tanto é que tem nego que participou comigo e às vezes não quer... E o... Pega, pega no quarto andar, no quinto, lá de pé. O... O cara motivador hoje é o cara que se diferencia. Vai, meu irmão. Como foi o Felipão? O Felipão já chegou ao gringo. Então, motivador, então, traz o Dunga. Motivador, então, traz o Dunga. Você quer motivador? É um cara que você já faz motivação. O Dunga. Já faz isso. Nós tivemos um técnico, um técnico. É, dois, dois. Cadê o papel do mundo com os técnico. Quem que é o Bunga? Vai dormir. Vamos ouvir a música? Vamos, vamos, vamos. Vamos aí, vamos aí. A viada vai já dá. É o seguinte, conta a história aí da... Quem é o compositor? É essa história? Não, o Milherão. Fala aí, Milherão. Fala aí, Milherão. Estava apaixonado? É a paixão? Não, não, não. Fala de amor ou não? Não, não fala. Tipo, os caras falam de emo? Não, não. Pelo contrário. A gente tentou fazer uma música mais agitada, uma letra... A gente tentou fugir um pouco desse padrão, só muito romance. Foi uma coisa mais pra balada. Tá cor de corno, né? Você também não... Tipo o da cine, feliz. Não, não. É mais feliz, mas não é... É mais dançante mesmo. Tá, entendi. Mas não é um romance. Tem mistura de hip hop também. Isso, a gente misturou várias coisas. E vocês estão juntos há muito tempo? Estamos junto a... Eu e o Rick, que é o vocalista, a gente toca junto há uns cinco anos. E a gente conheceu o Luiz, baterista, o Regis, baixista, há uns dois anos atrás e mantendo essa formação. E há uns três meses a gente conheceu o Rafinha. Entendi. E agora estamos saindo com o disco, com o CD aí. Estamos terminando a gravação agora, até outubro. É, que aí, nesse CD, é só a nossa música de trabalho. Então, eu vou tocar agora, aqui pra vocês, se você quiser conhecer mais o trabalho dele, é myspace.com, Sony Rock. Sony com dois N's e com I no final. Isso. Sony Rock. S-O-N-N-I no final. Isso. Você entra lá no MySpace e tem todas as... Tem o site também, www.sony.com.br. Eu vou tocar agora, você entra aí no Twitter, arroba Programa Pânico, pois não, boletar. Lele já está brava. O que é a Lele está brava? E nós falamos mal dela, ela falou que não falou, ela não falou mal da gente. Falou, falou sim. Falou, Lele. Falou, falou sim. Não adianta ela ficar brava, não. Falou, falou. Ela disse que não sabe de nada. É, então ela não sabe. Bom, é o seguinte, vamos tocar a música? Vambora, vambora. Vamos tocar a música. Nós vamos tocar a música agora, que chama-se... Chama-se... Não Pare Baby. Não Pare Baby. Você aí entra no Twitter, arroba Programa Pânico, e dê o seu pitaco. Se o pitaco for bom, nós vamos falar. Se não for bom, nós não vamos falar. Então não adianta falar mal aqui. A gente ignora vocês. A gente ignora vocês. Exatamente. Quem me conhece, jamais esquece. Do que vem mentir pra mim, desaparece. Sou o cara do tipo certo, pode me querer por perto. Por enquanto fico quieto até me ligar. Então vem, vem ver até me vencer. O mundo gera e o mundo também. Eu, 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 eu. Oh, 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 oh. Bye bye baby, hoje eu tô aqui tô. Hey! Oh, 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 hoje deixa tudo rolar. Ah, sem ter hora pra parar. Não pare, não pare, não pare, bebê Hoje deixo tudo rolar, assim tem hora pra parar Não pare, não pare, não pare, bebê Shake, 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 shake Diz que do certo, desapareça, vem comigo nessa festa de brincadeira Sou o cara do tipo certo, pode me querer perto do instante que eu te peço, deixa rolar Então vem, 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 vem seu mundo, gira aí o meu também Bye, bye, baby, hoje eu tô o que tô Bye, bye, baby, hoje eu tô o que tô Hoje deixo tudo rolar, assim tem hora pra parar Não pare, não pare, não pare, bebê Hoje deixo tudo rolar, assim tem hora pra parar Não pare, não pare, não pare, bebê Um dia vai, outro dia vem E hoje vou aproveitar e amanhã também E se estrela do meu chão, o cara tem que conquistou Do jeito que eu sou, no outro eu tô e dou Com o sonho eu vou rimando Eu tô dizendo, você vai vendo Que porção vai Aparecendo, falando, não pare, bebê Não estou sabendo O seu olhar me diz que tá querendo Hoje deixo tudo rolar, assim tem hora pra parar Não pare, não pare, não pare, não pare, bebê Hoje deixo tudo rolar, assim tem hora pra parar Não pare, não pare, não pare, bebê Shaky, 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 oh Shaky, 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 oh A Banda Sony é isso aí, o Rafinha que ganhou o BBB 8, não é? E tá investindo na carreira musical com a Sabana, que é formada pelo Rick, pelo Rafinha na guitarra, o Mineral, que também é compositor, o Regis e o Lu, bateria. No Twitter, se você quiser seguir, é Twitter, é arroba Sony Rock. E Sony Rock escreve S-O-N-N-I, Rock, no final. Ô, Boletar, você nem ouviu a música deles? Não ouvi. É, você saiu pra fumar. Foi. Eu, Carioca e o Daniel. É, eu achei bacana isso. Eu fiquei aqui ouvindo, eu vou tocar uma palinha pra você. Quem me conhece, jamais esquece, o que vem mentir pra mim, desaparece. Eu gostei. Não, eu tô elogiando muito a música. Então, eu tô elogiando. É, vou lá sair da temática M. Falaram que gostaram muito aqui no Twitter. A música pop, não é? Pop, pop, pop. É, eu tô elogiando. 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 Muito boa a música. Eu achei legal. Não, eu achei mesmo, de verdade. De verdade. É que, música pra fazer sucesso, vocês sabem que é um trampo e tal. Tem que pegar, tem que trabalhar, né? Mas é bacana, o sol é legal. Tão elogiando bastante. O que que tão falando aí, Bola? A música é muito legal. Ou cê só tá puxando saco? Não, só cê lê aqui, ó. Ou em americano tem muita banda, é hora de uma banda aparecer. Tem algumas pessoas que vem aqui e a gente puxa o saco. Fala bem. Um soldado Meira, fala o seguinte. Não, deixa eu só falar uma coisa, Bola. Pois não, pois não. Tem algumas pessoas... Você não vai se dar nome. Não, vou jamais. Vem aqui, a gente faz propaganda, fala bem. Bastante, bastante. Aí a pessoa sai, vai embora e fala mal. É uma porcaria, é verdade. Nas costas, fala mal. Não, mas eu não tô falando pra mim. Tô falando que aqui no Twitter todo mundo tá gostando da música. Sim. Mas... Eu não... O que que cê achou? Que você? Eu já falei pra ele. Não é muito a minha praia, mas é bacana. Não, é bem feitinho. É, é. É legal, é muito legal, ó. É bacana. É bacana, é bacana. É bacana, não é? E o que que o Twitter tá falando aí? Ó, aqui ó. Cê vê a galera falando. Boa música, meu fã é bem chiclete. Quem é o vocalista? Parece o Emílio cantando. Certo. 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 Muito boa a música dos caras. Eles têm Twitter. Tem. É Sony Rock. Tem gente que não gosta. Tem o... Tem o... Tem o... Alto Tune. Alto Tune. Eu tenho aqui o Alto Tune. Aí, ó. Adorei a banda Sony. Tem uma pegada de cine com strike. Muito fera. Ah, esse negócio de comparar uma com a outra. Cê ficou bravo de comparar uma com a outra. Tão mandando tocar a música de novo. Eu acho que é o momento, né? Tipo, o momento é da música... Eu acho que é até isso. Juntar todas as bandas numa só, né? Não, não é assim. Não, eu acho que é uma... A gente tem um pouco de todas as bandas aí no som. Tem um pouco de strike, tem um pouco de NX, tem um pouco de restart, um pouco de cine, tem um pouco de tudo. Mas cês não usam roupa coroa? Carrapeixo. Não. Gente, é a vida que cê tá vendo aqui. Qual é a sucessão do momento? Carrapeixo. Restart? Restart. Restart é a sucessão do momento? O Fiuk. O Fiuk é sensacional. Fiuk pai, Fiuk filho, né, Carioca? Sensacional. A Fiuk é um espetáculo. Geraldo Prodígio. Geraldo Prodígio. Geraldo Prodígio. Vamos lá. Perguntas, moleque. Vitor. Vamos dar o motoqueiro 22. Voto Prodígio. Voto Prodígio. Rafinha, você acha que os caras do MX Zero ajudaram na sua vitória no BBB? Muito. Se você tem contato com os caras até hoje. Não, sim, muito. Eles pediam voto? Pediam, pediam. Eles iam em show, assim, e falavam pra galera, pô, quem curte o Rafinha aí, vamos votar no cara. Eles colocavam no Fotolog também. Eu falo direto com eles até hoje, a gente sai junto aí, curte junto. Tranquilo, falo todo dia com eles quase. Só tem uma pergunta aí que eu não entendi, mas eu vou fazer a Sam Manaro. Não. Pergunta seguinte. Não, se é verdade que você tem uma tatuagem do Rick Martin nas costas? Ah, como assim? Que remoto. Vida louca. Não, não tenho não. Livre na vida louca. Livre na vida louca. Livre na vida louca. Livre na vida louca, né? Ah, deve ter enlouquecido. Livre na vida louca. E o Rick Martin é bom. Mano Brown tem um. E o Ian Germota, o que levou a colocar o nome da banda de Sony? Então, isso aí quem pode responder é o Rick, né? Então, a gente é meio besta assim, mas a gente tava numa sala decidindo o nome de banda, assim, daí vinha muito nome tosco, assim, daí a gente pegou e olhou pra televisão. Os caras devem estar na porta. Ainda bem que era Telefunken, né? Ainda bem que era uma Sony. É, ainda bem que era uma Sony. A gente só deu uma mudadinha. É que tem uma música do Nilfond Glory que a gente gosta. Quem é? Uma banda, Nilfond Glory. E Nilfond Glory? Eu não conheço. É, não é muito conhecida, mas é uma banda californiana. Por que vocês gostam dessas músicas brasa? Só essas bandas? Por que que tudo brasileiro? Pode ver, toda banda brasileira. Eu curto as bandas daqui. Não, mas ninguém nunca chega e fala assim, ah, o que que você gosta? Eu gosto do Jota Quest. Ninguém fala. Mas a gente ninguém gosta. Eu gosto do Jota. Não era influência pra ninguém. Nego, vim com as bandas. O Tchermas Funt. Pô, tu eu gosto da banda daquele Zambas que eu quero? As bandas, né? As bandas islambesas. Mas tem um monte de banda que eu curto. Tipo, o NX mesmo eu curto. É, Farfã, eu curto bastante também. Fresno, Strike. O NX tá meio parado, né? Eles saíram lá do Donadio, não saíram? Não, saíram. Não. Ah, não. CPM 22. CPM. CPM também acho que todo mundo aqui curte, né? CPM. CPM. Mas esses caras sumiram, né? Japinha, Badalui. Sumiram. Badalui. Badalui. Envelheceram, pô. Envelheceram. E daí? Pô, Rolling Stone. Se não o Jettrothal tá aí, pô. Envelheceram. Mas aí daí, pô. Envelheceram. O Badalui e o Badalui, o Mick Jagger é outra. Outra categoria. Ele não tá comparando. Quer dizer que quem tá falando que envelhecer não diz nada. É isso que ele quer dizer. Não, porque assim. Você fazer música de moleque pra sempre deve ser difícil. Até o Chorão mesmo. Ele não é mais, sou do skate, não tem pra ninguém. Ele fala do amor, entendeu? Ele mudou. Chorão toca o dia inteiro aqui. Sim, mas é que... Só os loucos sabem. Só os loucos sabem. Só os loucos sabem. Só os loucos sabem. Tirou a roupa. Tirou a roupa. Tirou a roupa. Tirou a roupa. Te dá bater um doce. É legal, mas só que ele cresceu. Ele não fala mais do skate. É, mas... O CPM 22 sumiu. Passou informações aqui. Sumiu o CPM 22. O que aconteceu? Ah, brigou com a pessoa errada. O pastor. O CPM saiu do Rick, só que eles estão gravando um disco atualmente, que vai sair em breve por outra. Gravadora. Mas eles não estão mais com o Rick Bonadio. Mas não sumiu? Sumiu. Ou... Estão trabalhando. Gravando um disco que não virou. Ou está no Trangling Topics, número um aqui. Ah, tá. O último disco deles não virou na água. Foi... Foi na água. Então... Foi na água? Como foi na água? Essa expressão é nova. É uma expressão espanhola. É... É na água. É uma expressão espanhola. Foi na água. Tiro na água. Tiro na água. É... Não, então. Mas sumiu. Não é? Você tem pergunta, Mandinha? Eu quero saber que tem alguma influência em gringa. Ah, eu... Eu curto bastante... Uma desconhecida, por favor. Eu curto bastante Blink, que nem eu falei. Porém, tiro. É... Milencóling, Offspring, Pennywise... Hardcore, basicamente. É... Nickelback é daora. Esse DC... É... Qual? Só os Hardcore? Os velho metaleno? Ah, de tudo, assim. De tudo. Tudo tem influência. Acho que até Justin Bieber hoje em dia. É... O Justin Bieber é legal. É, o moleque é talentoso, né? O moleque é fera, cara. É fera. É fera, menininho. Não é à toa que tá onde tá, né? É que é popzinho, ó. É bom. Eu gosto desses popzinhos. Olha lá. Aí... É... É... Isso aqui não tá aí ou não? É... skegada me Natura, estrela... ver, 画eta... Ze Shaneal... Àsдreleiém... Olha o refrão, o refrão Não é agora, Amanda? Não é agora, Amanda? É pop também É tudo a mesma coisa Vai Agora, agora, agora Ele tá mais alto Não sai, filho Não sai, filho Apenas dois chulepops no nariz É que sai a voz do cara Ele tem a voz do aruco Lembra que o personagem do canísio, o hétero? Vai, passa Bola de pelo na garganta Certo, certeza, né? Ele tá mais alto Grita mais alto Vai, agora Bate nas costas Fica bonito, ó Animação Pra você Tem pergunta ou não? Eu tenho Jackson Davis Você gosta desse som? Gosto O que você gosta? Tira da Xuxa Fora Xuxa, eu gosto de Britney Boa Xuxa E o Braga também Eu gosto de Sandy Você tem um gosto feminino pra música? É, eu pego mesmo Maraia 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 O rapaz do rodeio Ela veio Alguém montar nela Ela acha que era uma montagem Fazenda Boi Gordo Ela vem do lado de frango Ela tá gorda, cara No tijão de gás Ela tá cantando bem, né? Hoje que não, velho Ela tá bem fortinha Ela é a verdadeira gordelícia, né? Ela deu a engordada Mas tá gostosa A gorduca tá bem Desculpa, gente Então, deixa eu te falar A entrevista aqui Se você não tem que olhar É, espera um pouco É, porque eu não vi No clipe ela tá bem No clipe Não, mas ela é gordão demais Demais Assusta Não sei se era roupa Ou o que que era Muito gorda Mas todas as divas americanas São areia Você que esteve Grávida, de repente? Não Grávida? É, ué Não vai saber De oito, né? É um leitão Vai nascer nove Dá uma inchada Ela tá inchada, hein, nego? Então, tem uma pergunta pra fazer Porque, assim, nesse meio Dessa jardinha Tá tudo carinhoso Eu tô carinhoso Toma um carinho Tá com gostar Então, é porque nesse meio Você tá feliz? Tô S2 É porque nesse meio S2 coraçãozinho S2 coraçãozinho Curtiu? Ou qual é o outro? Outro 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 Então, amigo É porque assim Nesse meio dessas bandinhas Fala muito a panelinha Pra um abrir o show do outro Eu quero saber se você sente Algum tipo de preconceito Por você ser ex-BBB E de repente você percebe Como todas as bandas E você assim, vendia alface Você já foi vender assim Lá no meu condomínio Que eu sei, né? Você já foi vender assim Se sentia assim muito Ah, eu tô vendendo alface Que droga, tal Pra não falar Não, ele gostava Que Merlin, tal É, então Como você se sentia assim Ah, a gente Eu sou foda Sandy, né? Ah, obrigada Sandy do Júnior Então, é Tipo, sempre curti o trabalho deles Acho que eles representam bem Campinas Que é Tem o Chitãozinho Chororó também, né? Que é bem conhecido E assim É, faz uma show que eles, né? Mas tudo bem É Eu não sei te responder Ah, tá Tudo bem Não tem problema Porque na verdade Eu tô entregando agora A picolé de rúcula Se quiser Ah, tá É que na verdade assim, né? Você fala bastante Quando eu tava com o Ju Eu falava muito, né? E eu não deixava ele falar Assim, eu queria saber Como que foi assim Pra banda de vocês Assim, como é que foi? Nossa Nossa, que legal Vou trabalhar com O Rafinha, tal Ex-BBB e tal Ficou uma emoção, assim? Ah, foi legal Porque, tipo Ele entrando Eu tô abrindo muitas portas Assim, pra gente Daí, tá sendo bem legal Vocês são interesseiros Não estão querendo Ah, estão usando, né? Ah, o interesse vem dele Nas nossas músicas E aí Teечot E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto